E depois de me vestirar, o meu todo vai te despedir O regredo que não vai voltar, não vai transformar tudo Não deixe não, que o nosso campeão vai superar onde não Come valor, ó, não vai transformar tudo Não deixe não, que o nosso campeão vai superar onde não gasta Mostra a gente, os meus primeiros campeão vai superar onde não Vem lá! 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 Vem lá!